O WhatsApp lançou a pesquisa por data em conversas. Com o recurso é possível ir rapidamente até um dia específico e checar as mensagens, fotos, vídeos e áudios trocados naquele dia. A opção está sendo distribuída para Android e já está disponível para iOS, Mac e WhatsApp Web. A pesquisa por data funciona tanto em conversas individuais quanto em grupos. Ela pode ser útil para aquelas situações em que você precisa conferir uma informação mas não lembra exatamente quais foram as palavras usadas na mensagem, apenas o dia em que recebeu. Outro cenário para encontrar áudios e imagens com mais facilidade já que eles não são cobertos na busca por texto.